É o reggae japonês No 15 minutos Está começando pra você Que está nos acompanhando No norte do Brasil Você no sul do nosso país Você rico no sudeste E você no centro-oeste E você no nordeste Também acompanhando 15 minutos Pela antena parabólica A TV acabou pela UHF Do seu televisor Ou pela internet O novo veículo E estamos começando O nosso programa Antes de apresentar O Mano Quiabo Que está ao meu lado Eu queria fazer um alerta Que o Mar de Aral Está morrendo Diretor, imagens do Mar de Aral Ao longo do tempo Na nossa tela Eu acho que dá trabalho É um absurdo O que fazem com o Mar de Aral O que você acha Da desaparição do Mar de Aral Você já viu o meio Eu quero que o Mar de Aral Vá pra p*** Pra casa Vamos começando Com uma mensagem sua De casa O e-mail da Tayene Tayene Desou Belo nome Viu Tayene Muito belo nome Da senhora Estávamos comentando Será que um dia O Rio Tietê Será limpo? Porque um professor meu Falou na sala de aula São 11 milhões de bundas Fazendo popô Nesse Rio Vocês acham que um dia Ele será limpo? 3, 2, 1 Eu também acho que não Eu acho que Por exemplo 3, 2, 1 Não veio Agora Querida Tayene O Rio Tietê limpo O Rio Tietê limpo Merece mais uma música Outra música Vai Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Quero limpo a Tietê Quero limpo a Tietê Pra mim, pra tu, pra você Lá tem sofá Lá tem coliforme Com cheiro desse ruim Não, não, ninguém dorme O Tietê Tu não é normal Em volta de você Só tem marginal E tem motor, vai Tem trance e caminhão Aqui também tem poluição Como é que pode Onze milhão Cagando em cima da situação Como é que pode Só pra você ver Eu quero ver Se dessa água Tu vai beber Tietê Tietê Alguém tem que salvar Tietê Bahia de Guanabara Alguém tem que limpar Coliforme fecal Isso não é normal Ou não Nem que se esteja na boca Da marginal Mas se a gente caga Depois a gente limpa Não pode ser assim Não é que a gente senta Desequilíbrio ecológico Na situação Novo tempo Se anuncia, meu irmão It's like what I'm going tonight It's like what is going nice Boys aren't born a Tietê Now That is not clean again now I want to clean the river now I want to clean the Tietê By now But It cannot be clean It's full of shit It's full of poo For me and you If you wait and shit You'll be shitting Tietê Yes, right Está aí uma musiquinha Para a Taiene Ai, Taiene Felipe Venâncio Tem um desafio Quero que você cante A Garota de Ipanema Em ritmo de funk Com a voz do Faustão Garota de Ipanema Em ritmo de funk Com a voz do Faustão Olha que coisa mais linda Bicho Mais cheia de graça É ela menina O louco Que vem e que passa Bicho Num doce Balanço Caminho do O louco Moça do corpo dourado Cansolinha É a coisa mais linda Bicho Que eu já vi passar Agora bicho A parte mais triste Vamos lá Oh, porque tudo é tão triste Oh, porque bicho Quem sabe faz ao vivo Oh, porque a coletícia Colinha agora Com os merch Tudo bicho Ok Pedro Queçada De São Paulo Meu Deus do céu Não vou ler o e-mail dele É um absurdo E-mail de Amália De Azevedo Ah, essa é interessante Oi Marcelo Tenho 77 anos E sou muito fã Do programa Olha aí Amália Ah, vovó Vovó Amália Gostaria que nos lembrasse Dos tempos áureos Da década de 50 Quando os homens Ainda cortejavam as damas E namoravam no portão Escondido dos pais Olha Amália de Azevedo Dos anos 50, hein Ah, os anos 50 Eu me lembro da minha infância Em Paquetá Quando em 1952 Eu já imitava Getúlio Em Paquetá Andando descalço Comendo mariolas E eu lembro que eu nadava Na Lagoa Rodrigo de Freitas A partir de 1959 Lembro que quando o Jango caiu Realmente foi um choque Para mim Para todos Da nossa família Enfim Veio 68 A minha faculdade O AI-5 Todas as lutas Fui exilado então Para o Togo Depois voltei ao Brasil Na época da reabertura Em 82 Lutei pelas diretas Já com 52 anos E hoje aos 80 Estou aqui Vencedor Conservado Botoxizado Enfim Não é agora Os anos 50 Ah, os anos 50 Não tinha celular Nos anos 50, né Não tinha como Mandar SMS A palavra Valeu alguma coisa Não é que nem hoje em dia Que se encontra Ah, vamos sair Vamos marcar aí Ah, me liga aí Me dá um toque aí É, te ligo aí Vamos ver Vamos marcar Vamos beber um chope aí Não tinha essa A palavra é a palavra Às 5 horas Na Rua do Carmo E era às 5 horas Na Rua do Carmo Se era às 5 horas Não tinha Orkut Não tinha Orkut Então Imagina Orkut Aquela época Quem sou eu? Rapaz idônio E libado Trabalhador Trabalho na Farmácia Na Rua da Quitanda E moro no Catete Comunidade E tem um bigode E tem um bigode E um chapéu Tem um bigode estilo E um chapéu Panamá É Não é? Então Fórum de discussão O que você achou Da convocação de Amarildo Para a seleção? Anos 50 Então tem uma pesquisada Aqui na internet Vamos dar uma pesquisada aqui De repente de hits Da música brasileira Dos anos 50 E a gente descobre aqui Nisso Que são vários Cara, tem muitas Por exemplo Ronda Conhece Ronda? De noite Eu rondo a cidade A te procurar Ah, meus idos dos anos 50 Você que está nos assistindo O que é que você sente falta Da década de 50? Da década de 50 O que eu mais sinto falta É o Rockabilly Mais do campo Das ruas mais vazias As roupas Os filmes da década de 50 Trânsito, né? Os amigos As brincadeiras de criança É que antigamente O pessoal falava Boa tarde Para todo mundo De 50 Agora você me pegou Roupas O jeito de se vestir Da música Chuck Berry Billie Holiday Elvis Presley Agora os anos 50 Pois é Estamos de volta Com o Transistor MTV Este foi Lamartine Babo Com o seu clipe E agora No próximo bloco Nós vamos ver o clipe Dos caras do demônios Da Garou Estes jovens Do Shassana Que percorrem Toda a região Do Belém Do Belenzinho Do Tremembé Do Tremembézinho E do Tatuapé Para transformar São Paulo Em uma nação Do samba É isso aí Fique ligadinho Nos comerciais Totalmente surreais Da MTV E daqui a pouco Estamos de volta Com o Transistor MTV E lembrando que Você que mandar Uma mensagem Para a gente Através do seu Pombo Correio Pode ganhar Um chapéu Panamá Autografado Por Calvi Peixoto Até daqui a pouco Vamos faturar Cigarros A opção De toda a família Bom para Fobardo Bagueiro Fobardo Restaurante E em todo Do carro